Dizem que eu mudei, que eu não era assim Tão dizendo até que eu não penso em mim Dizem que eu estou muito longe daqui Todo mundo percebe que eu não te esqueci Que eu não te esqueci Dizem que você está bem sem mim Que não liga mais, que não está mais afim Outros dizem que seu amor sou eu Que sente saudades Que não me esqueceu Não me esqueceu Lê Franca Sinceramente eu não pretendo O que houve entre eu e você Nem quero saber Só quero te ter De novo comigo aqui Jennifer, é ela gente Mais uma vez, uma salva de palmas Delicadeza da voz dessa menina Sentimento puro De quem expressa o seu sentimento através da voz Obrigado Obrigado por tudo que se faz por nós, tá bom? Queria agradecer o carinho que você tem com o nosso fã-clube Agradecer a toda a banda Esse projeto vai ser um sucesso Tenho certeza disso E é isso E é isso, obrigada Obrigada a todo mundo Beijo pra minha família Que estão todas aí Foi o anjo Maurício Lima Obrigada pra todo mundo aí É bailão, meu filho? Tem muita gente vendo aqui, tá bom, gente? Obrigado por tudo, viu? Agora é o seguinte Enquanto nós levamos lá Vamos preparando aí Pra fazer as músicas Começar a gravação Vem aqui que é coisa